A cantora Cimaria, que forma dupla com Simone, acabou sendo internada, ainda na última quinta-feira, 12, em São Paulo, depois de passar mal. Segundo a assessoria de imprensa da artista afirmou, para o fústico, ela está passando por exames, na capital paulista. Ainda de acordo com a assessoria, Cimaria pode ter alta já na próxima terça-feira, 17. Além da corrida agenda de shows de Simone e Cimaria, a cantora ainda participou, recentemente, junto com a irmã, da mais recente temporada do The Voice Kids, programa da Globo, como uma das juradas.